O telefone tá tocando, deve ser ele de novo Implorando, me pedindo pra voltar Contando meia dúzia de mentiras, achando que vai me enganar Safado, aprontou tanta coisa e se esqueceu Gosto que papai beijou, ele bateu Só que dessa vez tá enganado A cada dia que passa eu me amo mais E homem que me...